Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Tudo joinha? Espero que sim! Vim trazer uma opção de maquiagem pro carnaval, uma sobrancelha de arco-íris, ela é bem delicadinha, eu achei super fofo e é quem quer apostar em várias cores, mas sem ficar over, sem ficar com muita informação no rosto, fica perfeito! Começa a maquiagem dos olhos passando um corretivo claro em toda a extensão do olho, da pálpebra móvel até o início da sobrancelha Preencha a sobrancelha com um corretivo pra sobrancelhas em creme Fazer o arco-íris é bem fácil, é como se você fosse fazer um delineado abaixo da sobrancelha Eu uso um pincel chanfrado e eu deixo as cerdas úmidas pra intensificar a cor As sequências de cores que eu usei foi um rosa mais escuro, um rosa um pouco mais claro, amarelo, azul e lilás Pra deixar a linha certinha, eu volto com o corretivo delimitando o arco-íris Uso um iluminador dourado por todo o olho, pálpebra móvel, côncavo, como se fosse uma sombra Aplico lápis preto na linha d'água superior e lápis branco na linha d'água inferior Por último, eu coloco cílios puxistos e passo máscara de cílios nos cílios inferiores Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, lá no blog eu vou deixar fotos com os detalhes da make E é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu gostei Dois beijos!